Uma colega lá do Coro falou que a gente tinha que comer cenoura. Comer cenoura é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, ela vai fazer com que a gente se conecte com a terra e tem as folhas que nos levam. A primeira coisa que eu penso é assim, com o que ela fumou para pensar um negócio desse. Para ver tudo isso numa cenoura. Mas aí você vai para casa, depois que o choque passa, né? Depois que o choque passa, você fala, pô, mas não é que ela está certa. Porque é, vamos pensar muito além do que é uma simples cenoura. Porque o universo, ele tem muitas semelhanças entre o microcosmos e o macrocosmos, né? A gente sabe que esse Criador, ele é muito amplo, né? E muito criativo, que ele se expressa e se manifesta de muitas formas. A questão da espiritualidade, eu acho que ela é a essência da existência. É, durante toda a minha vida, já há muito tempo, eu venho buscando esse contato com a espiritualidade em suas mais variadas expressões. O coral também é um modo de estar perto disso. Pelo vento, pelo sopro, pelo verbo. Na verdade, todos devemos almejar a unidade. Todos, na verdade, somos um. O planeta todo. Nessa partícula ínfima que é o planeta Terra no universo, todos os sete bilhões são um único. E a gente ainda não está muito próximo de descobrir isso. Mas quando houver essa descoberta, vai haver uma eliminação, como nunca houve. Não existe duas vidas, só existe uma vida. Existem, na verdade, vivências. A sua vivência, a minha vivência, mas a vida mesmo é uma. Por isso, o que um faz, influencia no outro. O que eu achei muito interessante é que cada um, dentro da sua vida, tem uma visão do todo muito interessante. Cada uma dessas pessoas tem uma qualidade única no planeta. Talvez eu me atreva a dizer, no universo. E essas qualidades compõem, para cada um, compõem uma tarefa, uma tarefa preciosa. E tendo consciência de que essa tarefa é preciosa, nós podemos dar o melhor. Imagina só se cada um de nós, nesse planeta, desse somente o seu melhor. Só isso. Ao ter consciência disso, nós podemos, então, avançar. Então, essa é a proposta. Avançar como? Através da música. Música é um elemento importante, né? Eu acho que... Estou cada vez menos sendo. Não quero ser muito, ter muito. Quero me unir mais com todo o universo. E, assim, sou uma buscadora. Estou sempre buscando. Principalmente buscando a transformação desse mundo. Eu imagino um mundo onde todos cantam. Todos. Cantar deveria ser uma expressão natural de todos os seres humanos. Então, o nosso objetivo é trabalhar a música no seu aspecto divino. Quando eu participo do primeiro ensaio, peraí... O regente não é muito exigente. Isso já me chamou a atenção. É legal você ver, assim, que, além de profissional, o seu trabalho está transformando as pessoas. É muito bom você ver o que a música é capaz de fazer nas pessoas. O coral, ele não tem a proposta da perfeição na questão do canto. As pessoas que estão reunidas para cantar, elas estão reunidas, acima de tudo, para poder, através da música, ser canal de transformação. Muito humildemente. A gente sabe que todos estão ali em busca da mesma situação, né? De uma autoajuda e de uma eventual ajuda às outras pessoas, né? Cada um é uma pecinha que vai se encaixando na outra, né? Para formar um todo. E, na realidade, não é só o nosso coral. O nosso mundo é assim. A terra toda é a composição de um coral. Agora, se a gente puder olhar sob este ângulo, nós vamos saber que cada um de nós é o mestre, cada um que está do nosso lado. E cada erro que nós fazemos, cada som emitido não corretamente ou não num ponto ótimo, é o nosso mestre. Todos nós somos, na verdade, instrutores uns dos outros, né? Somos mestres, somos aprendizes ao mesmo tempo. Um dia, lá, eu ouvi que esse encontro era pela paz mundial. Meia dúzia de gente, sei lá, 20 pessoas, que tem um coro, não tem nem 20 pessoas. No coral Unidade, você começa a irradiar uma energia de unidade para o mundo. É a energia que vai compensar a fragmentação entre os povos. Essa música, ela é executada, interpretada por um canto coral, ela consegue ter uma irradiação até a nível planetário. A música, ela é, sem dúvida, e já comprovadamente, um estado que leva a uma reorganização mais harmônica de tudo. E a música é um canal, porque ela entra no ser humano através do coração, né? Então, se você canta com alma, com fé, aquela mensagem chega até a pessoa e faz todo um trabalho. Esse trabalho do canto, ele tem essa proposta de ir além, de ir na consciência do ser humano, através dessa porta de entrada, que é o coração. Nós cantamos, vamos dizer assim, cantamos para Deus. Não cantamos, não cantamos para público nos aplaudir, não, nada disso, porque, na verdade, o canto é um canto para cura. É um religar, né? É você religar com o alto, com o criador. É uma ligação entre a criatura e o criador. É isso. O foco do ensaio é este encontro do dia 15, onde a música não vai ser o foco principal, ela vai ser a cereja do bolo. Você pode tirar a música enquanto vai acontecer do mesmo jeito. Isso, para mim, no começo, foi, ué, ficou, peraí. A proposta foi de nós fazermos este encontro ecumênico, onde todas as linhas espiritualistas pudessem estar se expressando, para que o mundo pudesse receber essas vibrações de uma unidade. Neste encontro, nós convidamos vários líderes religiosos para estarem trazendo a sua ritualística. As músicas que escolhemos são músicas referentes a estados superiores, né? De harmonia, de equilíbrio. Então, a cada ano, esse repertório é refeito nessa intenção, de que possamos contribuir com um novo estado de consciência neste planeta. Paz e unidade não é só uma terminologia no coral. Na verdade, a nossa busca é vivenciar profundamente esta verdade de paz e unidade. E é através desta proposta que o coral anda, ele se movimenta. A gente precisa estar fazendo outras coisas. A gente, por exemplo, cantou numa escola. O coral entrou, eu falei, isso não vai dar certo, porque não vai ter silêncio. E não tinha microfone, e era tudo aberto, e não vai dar para ouvir o coral. A gente cantou o mantra primeiro, e de repente todo mundo foi ficando em silêncio. Esse foi um dos pontos que eu falei, peraí, alguma coisa tem mesmo nesse grupo. Porque alguma coisa mudou nessas pessoas. Para eles pararem, prestar atenção, e cantar junto, uma coisa simples. E foi muito interessante, muito bom. A música tem a capacidade de despertar forças adormecidas dentro de cada ser humano. Eu acho que a música tem esse grande recurso de levar alegria e levar a reflexão. De levar também a harmonia interior. Eu acho que o cantar é expor a sua alma. Mesmo cada um tendo o seu ponto de vista diferente, assim como cada um tendo a sua voz diferente no coral, é possível fazer um som único. E para ter esse único som, o som do coral, só se tiver unidade. Unidade de união mesmo entre as pessoas. E você saber qual é o seu momento, qual é o momento do outro. E saber que naquela hora que está todo mundo cantando junto, ninguém está acima e nem abaixo. Está todo mundo igual. Acho que é a unidade sendo trabalhada por N aspectos. E de repente trabalha até outros que a gente nem saiba, né? Ao mesmo tempo que a gente está ali. Isso é um exercício de alteridade total. De você ouvir mais o outro do que a si mesmo. Eu acho que isso é uma grande cura para a humanidade. Para esse modo de vida muito autocentrado, muito individualista. Então, através disso, nós aprendemos a compaixão, a paciência, a ver os nossos limites, que são muitos, né? A aceitar estes limites sem querer maquiá-los, porque não tem como. E que é através desta vivência que nós melhoramos. Que nós nos aperfeiçoamos. O que é a vida? Com a finalidade da vida, você veio para evoluir, transformar sentimentos para melhorar. E isso é um trabalho diário. Eu acho que nós nascemos para sermos felizes. Tomamos vários caminhos errados, caminhos diferentes, mas tudo nos leva a isso. Eu acho que a busca da espiritualidade nada mais é do que a felicidade. O que é aquilo que, embora pareça, nos pareça, ou talvez seja mesmo, um descaminho, Na verdade, tudo isso, tudo contribui para que você consiga ter sempre presente a sua meta. Às vezes fazemos aquilo que o interno fala para não fazer, mas a gente tem, vai e faz. Não tem problema, tudo isso é um aprendizado. Estamos no planeta certo, né? Planeta de aprendizado, então todos nós aprendemos. Os erros são nossos verdadeiros instrutores. Eu sofri um acidente grave, onde eu fraturei a segunda vértebra. Dormi no volante, saí da pista, o carro capotou. Quando eu saí, saí engatinhando, porque o carro ficou de cabeça para baixo. A hora que eu me levantei, tudo ficou branco, um branco muito forte. E a única coisa que eu fiz foi pedir a Deus, enfim, quem estivesse ali perto. Falei, eu não posso cair agora, porque eu tinha visto minha filha deitada em cima dos travesseiros que estavam no banco de trás com ela. Faltava um milímetro para minha tetraplegia, para eu virar um vegetal. Quando o médico falou isso, aí que eu fiquei mais agradecido ainda. Agora, quando essa força maior age sobre você, a tua percepção de vida muda completamente, pedirá a percepção de mundo. Daquele momento em diante, eu vivo o hoje. Ontem já foi de me interessa, e um amanhã eu estou pouco me deixando para ele. Eu vivo o hoje. Sempre como se hoje fosse o meu último dia. Aliás, tanto que hoje eu não estabeleço mais metas para mim. Eu vivo, ponto. A única missão verdadeira que a gente tem é ser feliz. É para isso que eu vivo. Se você escolheu viver sozinho, seja feliz. Se você escolheu viver com alguém, seja feliz. Se você escolheu ser rico, seja feliz. Se você escolheu ser pobre, seja feliz. Essa é a grande missão. E eu diria que é a única missão verdadeira que a gente tem é ser feliz. Se você escolheu ser feliz. Se você escolheu ser feliz. E nós estamos trabalhando para crescer. O crescimento, a evolução, é a meta do universo. É a linguagem universal. A evolução é uma meta do universo. Se você escolheu ser feliz. Se você escolheu ser feliz. Se você escolheu ser feliz. A evolução é uma meta do universo. Obrigado.